Ih, já tá gravando Vou começar, tá? Aí depois se você quiser falar, você fala E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou gravar com a minha filhada Rafaela, qual é o seu nome, filha? Rafaela Eu vou gravar o vídeo com ela que vocês sempre me pedem lá no meu Instagram Então se vocês quiserem assistir, vem com a gente! Então, gente, vamos gravar o quê? Maquiagem Maquiagem, que ela lavava maquiagem Então eu coloquei as maquiagens tudo aqui no chão Tá cheio de maquiagem aqui, né filha? E vamos gravar maquiagem doida aí Que ela tá doida pra fazer de maquiagem Porque eu comprei muita maquiagem esses dias, né? Aí ela ficou doidinha Vou prender meu cabelo aqui E vamos lá, vamos fazer Qual que você quer? Pode mexer, filha Assim Mexe? Vai embora fazer o teu Fica com vergonha não Pega os seus pincéis, qual que você quer fazer Esse aqui Pode pegar Ixi, Jesus Ui, tá muito duro, meu Deus É porque não é desse Usa esse Esse aqui é mais mole É a mão muito pequena Vai passar na cara? Não 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 tem problema Vai passar na bochecha? Uhum Hum Hum, vai ficar brilhando Deixa eu ver Nem que passou muito não Tá passando um pouquinho Adoro vou passar muito Vai fazer o que? Vou fazer o que? Vou fazer o que? Tem um monte de coisa Aqui, aquele rosinho que você gosta De passar no olho Com essezinho Que você gosta Agora eu tenho que esperar que o meu secar Sobra Com o espinho Mais que ela soprou Mas tudo bom Tá brilhando já Tá Tem um expedível Não dá pra ver? Não dá pra ver? Não dá pra ver? Não brilhando Não, esse daí não brilha não Esse daqui é pra passar Aqui, ó Mas esse daqui não brilha não Ah, tá Melhorou Vou pegar o meu espelhinho aqui Ixi O que? Ele não tá indo Que doza Que coisa É bom te passar na cadeia É bom, né? Não passei na cadeia Ontem É Ele deu um cheio de passar Passou maquiagem ontem? Gostou de passar? Uhum Eu fiquei assim É igual a sua família Eu mesmo assim Passou Solinho Olha aqui Então já tá brilhando? Tá brilhando? Vê, tá bom Eu falei Tá Agora eu vou passar esse aqui Agora eu vou passar Meu dedo do céu Meu dedo do céu Nem tô vendo o que eu tô fazendo Desça Desça, vem Ai, o pincel tava molhado Ferrou Desça O que? Desça Tá pra essa aqui, ó Vamos ver Do lado Sabe passar? Esse arra-de? Se pegar dentro do olho, arra-de, né? Se pegar dentro do olho, vai arra-deio Aqui, ó É Vai passar nos cílios Isso mesmo Eu não vou passar, não Tá com medo? Tô com medo Passar no olho Ai, vai ser Ai, gente Quer que eu passo? Quer? Quer? Quer que eu passo? Ela fica Olha Olha Isso, isso Olha Ela fazia Isso Que agonia Pronto Foi Ih, Didi esqueceu de pegar os batons Vou apagar Não, deixa que eu pego Eu vou passar dela pra um primeiro Primeiro? Uhum Então tá Passa pra um primeiro O que que você fez aqui? Tá vendo? Uhum Ih, esse não dá pra passar Passa esse aqui, ó Cadê aquele rosinho que você gosta? Fecha primeiro Isso Esse aqui, ó Não, não é esse não Cadê? Isso Essa é a racinha Eu adoro Ai, que que eu vou passar Ai, que legal Posso? Passa Hum Hum Que que você tá fazendo aí? Jis daria Olha 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 O que 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 você tá fazendo aí? vai passar um rato vai fazer um rato assim, aqui, aqui onde tava? aqui tô fazendo praticamente maquiagem sem espelho aqui eu vou passar o espelho que tá com ele o tempo todo aqui eu vou passar, olha vai passar esse? com qual o pichão? pode pegar qualquer um eu vou passar quer que passa o brilhinho? sim fica de joelho tá, fica de joelho pessoal como que passa como que mostra como que passa isso aqui pode passar assim? assim é assim que usa, esponjinha? ó, tá vendo? tá certo só que esse não pega, tem que passar o brilhinho o brilhinho pra brilhinho? esse aqui ó, que você gosta de passar? pra ficar brilhinho eu conheço um patatão isso brilhinho? parece quem, parece quem? que ama tanto iluminador passa em mim passa aqui no rosto da lindinha não tá lindo você tá tranquila? já vai passar assim, filha não 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 foi foi sim não foi? não foi? não foi? não foi? brilhando mais que tudo que brilhinho mais do que? deixa eu passar o brilhinho vai, agora eu, falta o que? batom batom qual batom que eu vou passar? o que eu passei deixa eu pegar pra você tá você pode passar esse aqui ó ó lindo lindo? tá, passa aí tenta o que é lindo tá lindo borrei borrei não borrei não aqui no canto passou sombra? aqui? não então passa como que passa sombra no olho? mostre pra mim não sei sabe sim sabe sim que você faz assim ó como que é? me ensina assim ó e nesse pra você? esse é pra você onde? aqui, filha pincel aqui pincel aqui esse é pra passar onde? não não esse aqui não passa o rosinha que você gosta aqui assim e assim e assim não no teu como que passa? assim ó como que você faz? mostra lá pro pessoal quando você faz ficou? não sei vê no espelho vai e aí vai din 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 vê tá milhona tá milhona tá milhona deixa eu passar mais pra você fecha o olhinho essa maquiagem essa maquiagem é muito linda essa maquiagem é muito linda? uhum deixa eu ver tá falando com o que? tá falando com o que? não sei lá pede tá falando com o pessoal? uhum então manda veja pro pessoal então mostra pro pessoal como que ficou sua maquiagem vai lá bem pertinho mostra pra eles como ficou sua maquiagem fecha o olhinho hum tá tudo o que? linda tá bilhando não tá bilhando? agora deixa eu passar agora deixa eu mostrar a minha que eu não fiz nada ó vai mostra faz pose, vem outra pose manda beijo então pro pessoal gente se vocês gostaram do vídeo clica no joinha faz no joinha assim com o dedinho clica no like deixa meu like aqui embaixo se vocês gostarem do meu vídeo se inscreve aqui no canal né minha filha uhum deixa seus comentários se vocês gostaram da minha filhada do meu nenajinho e um beijo tchau até o próximo vídeo tchau até o próximo vídeo tchau tchau